Chegando hoje, daqui a pouquinho, sessão na Assembleia, chegando ao vivo do poder leilativo Jonas Mello, essa notícia aqui é boa. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou proposta que torna a carteira de radialista profissional válida como documento de identidade em todo o país. Foi aprovado o substitutivo do relator deputado João Campos, do PSDB de Goiás, aos projetos de lei da deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul e do ex-deputado Cristiano Matheus, que tratam do assunto. Conforme o texto aprovado, o documento poderá ser emitido por sindicato ou federações profissionais devidamente registrados no Ministério do Trabalho. A carteira deverá conter informações como o nome completo do titular de sua mãe, nacionalidade e naturalidade, data de nascimento, estado civil, número de registro do Ministério do Trabalho, cargo ou fusão profissional, fotografia, assinatura do emitente e do portador do documento. Mesmo os radialistas não sindicalizados terão direito à identidade profissional conforme a lei. O João Campos, o deputado, confirmou que a matéria coloca os radialistas com a mesma prerrogativa dos jornalistas que já possuem um documento nacional de identidade emitido pela FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais. Portanto, a carteira de radialista agora vai ter uma boa utilidade, Jonas, vai ser, poderá ser utilizada, por exemplo, numa blitz, você pede documento, você vai poder mostrar a carteira de radialista profissional, no caso de você ser radialista. Bom dia, Jonas Mello. Notícias da Assembleia. Jonas Mello. Bom dia a você, Renato. Bom dia, Luizinho Barros. Bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta terça-feira, 29 de outubro de 2003, Dia Nacional do Livro. Notícia boa, né? Porque o radialista, muitas vezes, é discriminado. Mas, de qualquer forma, diz a você que na manhã desta terça-feira, já os três geradores... É, agora, ô, Jonas, agora alguns radialistas não vão entender isso aí pra ficar dando carteirada, então tá direito por aí também, né? Mas aí também é complicado, né? Mas sempre tem, né? Tem. Mas são seis geradores inscritos no primeiro expediente da manhã desta terça-feira, o primeiro é o delegado Calvo Alcante do PDT, o segundo é o deputado Daniel Oliveira do PDB, que vai responder as acusações feitas pelo deputado Fernando com relação ao atual prefeito do Crato. O terceiro é o deputado Júlio César Filho do PTN, a quarta geradora é a deputada Fernanda Pessoa do Partido da República, o quinto gerador é o crítico ferreiro do governo na Assembleia e torceria do PDT. E a sexta-feira da manhã desta terça-feira, no primeiro expediente, é a deputada Eliane Novaes, do PSB. Já no segundo expediente, aparecem três geradores inscritos. O primeiro é o líder do governo, José Sato Nogueira, a segunda é a deputada Mirian Sobreza do PROS e o terceiro é o Lula Moraes, do PC do B. Na Universidade do Parlamento do Cearense, Renata Unipat, realiza hoje, terça-feira, a cerimônia de entrega dos certificados 162 formandos dos cursos de especialização e administração legislativa e ciências políticas, MBA em formação de políticas públicas inovadoras, línguas estrangeiras e o ensino médio no programa Superação realizados pela instituição. O evento, que contará com a presença do deputado estadual Patrícia Sapoia do PDT, que é atual presidente da Unipat, está marcado para as 19h no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, do Alex II. Esta universidade foi criada em 2007. A Universidade do Parlamento tem como objetivo a prefeição do serviço público, promover e manter atividades voltadas para a formação e qualificação profissional dos servidores públicos e, em geral, dos cidadãos cearenses. A Assembleia Legislativa do Ceará realiza sessão solene logo mais à noite, nesta terça-feira, para homenagear os 45 anos de fundação da Universidade Vale do Acaraú, a famosa uva. A solenidade atende ao pedido do presidente da Comissão de Educação, o deputado professor Teodoro do PSD, e acontece às 19h, aqui no plenário 3 de maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Só lembrando que a Fundação Vale do Acaraú foi criada por meio da Lei Municipal nº 214, de 1968, pelo prefeito de Sobral, Jerônimo Medeiros Prado. O nome da instituição se deve ao rio que corta a cidade de Acaraú. Os servidores do Instituto Federal do Ceará realizarão a Assembleia na próxima sexta-feira, de 1º de novembro, em protesto contra as regras do processo de consulta para o cargo e diretor-geral de cada um dos 14 campos da instituição localizados no interior do Ceará, que tem menos de 5 anos de atividade. Reivindicando tudo o que eles realmente precisam para ter uma educação mais profissionalizada, com condições de estudar melhor, eles vão ocupar as dependências da Assembleia no dia 1º de novembro, e todos eles virão dos campos de Acaraú, Aracati, Baturiteca, Amorci, Candé, Calcaia, Crateus, Morada Nova, Tableto Norte, Tauá, Tiangual, Bajara e Umirim. A informação é que eles pretendem ocupar todas as áreas da Assembleia para cobrar do presidente Taká, José Albuquerque, e todos os deputados providências junto ao governo do Estado para melhoria da educação nesses campos universitários. A exploração no campo de Libra, Renato, vai fortalecer a indústria nacional e estimular a geração de emprego e renda. A repórter Rosa Mélia de Abreu está em Brasília e conversou com a presidenta Dilma Rousseff. Ela traz detalhes. A presidenta Dilma Rousseff explicou a importância do leilão do campo de Libra para o desenvolvimento do país. Com esse leilão, demos um grande passo para a exploração do petróleo no pré-sal, usando um novo modelo, chamado modelo de partir. Nesse novo modelo, o Brasil fica com 85% do petróleo retirado do fundo do mar. E pode transformar essa riqueza em educação, em saúde, em desenvolvimento e criação de empregos para o povo brasileiro. Dilma Rousseff informou que além de render um trilhão de reais para o Brasil nos próximos 35 anos, a exploração do campo de Libra ainda vai fortalecer a indústria naval brasileira. As empresas vão precisar de muitas plataformas, gasodutos, equipamentos submarinos. A nossa exigência de conteúdo nacional para Libra é que, pelo menos, 59% dos equipamentos e serviços usados na produção sejam fabricados aqui no Brasil. Por isso, mesmo antes de começar a produção de petróleo no campo de Libra, as encomendas necessárias feitas às nossas indústrias vão gerar milhares de empregos e milhões em renda para os brasileiros. A exploração do campo de Libra vai exigir a construção entre 12 e 18 plataformas de petróleo, estimulando a geração de emprego no país. Serão necessários 5 mil trabalhadores durante dois anos para a construção de cada uma das plataformas. Com isso, a previsão é que sejam contratados 100 mil trabalhadores. Além disso, também vão gerar empregos as empresas que fornecem os materiais e as peças para a construção dessas plataformas, como as indústrias do aço, plástico, ferro, alumínio, tinta e móveis. De Brasília, a Rosamélia de Abreu. E falando em petróleo, a presidenta da Petrobras, Graça Foster, garantiu que não haverá aumento até o final de 2013. Mas o que se sabe é que até o Natal, Renato, aparecerá um aumento programado. Segundo as informações da própria Petrobras, é um aumento programado que aparecerá nos postos de gasolina de todo o Brasil. É o que garantiu uma fonte que trabalha na Petrobras. O segundo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, dos 1595 médicos, apenas 155 médicos, como você falou aí, Renato, com o diploma estrangeiro, foram aprovados. Os candidatos ainda terão que passar na segunda etapa do exame para obter, para poder trabalhar livremente no Brasil. É lamentavelmente essa aprovação aí. Mas eu vou ter que a campanha conscientiza o motorista sobre os riscos de falar o celular na direção. Atenção a você que gosta de falar com o celular dirigindo. Cuidado, o repórter João Pedro Neto está em Brasília e tem mais informações a respeito dessa questão. Dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo, nas ruas das cidades e em estradas do país, uma prática cada vez mais comum. A senhora já dirigiu usando o telefone celular? Já, às vezes. Sabe que não pode, né? Foi mais difícil. A senhora que não tem conta, tem que atender. No entanto, essa atitude adotada por muitos motoristas traz vários riscos para todos. E a maioria das pessoas sabe disso. Inclusive, já se abatiu o carro com o celular. Além de colocar em risco a própria vida e a de outros motoristas, quem usa o celular enquanto dirige está cometendo uma infração média de trânsito e está sujeito a multa de R$ 85,13, além de levar quatro pontos na carteira. Como explica o diretor-presidente do Instituto de Educação e de Gestão Pública, José Carlos Racier. O motorista que causar um acidente, causando a morte de alguém e estar usando o celular, é considerado como crime doloroso. Ou seja, além da multa prevista no Código de Trânsito e do apontamento dos pontos em relação à sua carteira de habilitação, essa decisão do TRF criminaliza essa conduta e gera o crime doloroso, que pode inclusive ser já a condenação no júri popular até seis anos de prisão para o condutor que causar um acidente no uso do celular com ritmo fatal. Para conscientizar motoristas sobre esses riscos, o Ministério das Cidades lançou a campanha de conscientização Parada Celular 2013, que faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada, um pacto pela vida. Com o slogan Trânsito Sem Celular, atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito, a campanha será exibida em emissoras de rádio e televisão e veiculada em revistas, jornais, portais de internet e redes sociais durante um mês, como afirma o assessor especial para assuntos de comunicação do Ministério das Cidades, Marcin Trombieri. O Parada é um pacto pela vida e foi um compromisso que o Brasil assumiu com a ONU de reduzir em 50% do ocidente com óbitos no país. Teremos que ter a consciência de que essa questão do celular é essencial para se atingir a essa meta. Marcin Trombieri informa que o grande número de carros nas ruas e os quase 270 milhões de celulares brasileiros aumentam o problema. Tem isso que a gente tem conversado que quando não encontram algum vestido de bebida alcoólica dentro dos carros é muito comum encontrar o celular com mensagem ou conversa interrompida logo após a colisão. A campanha alerta ainda que o risco de atender o celular durante a execução de ações cotidianas em algumas profissões não é diferente de usar o aparelho no trânsito, já que também pode causar acidentes e até morte. Para conhecer mais sobre o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada, é só acessar o site paradapelavida.com.br. De Brasília, João Pedro Neto. Às 7 horas e 23 minutos, daqui a pouco em sessão plenária, eu sou o comandante diretor que tem a frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do PROD. Eu fico por aqui, você continua com o Renato Abreu, o Jornal da Clube. Na Assembleia, o Vivo, o Jonas Melo, o repórter da Clube.